Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês um top 5 de perfumes que eu me arrependi de ter comprado nos últimos tempos. Todos eles são da marca We Pink, um deles não é nem por conta de fragrância e quando eu mostrá-lo eu explico o motivo certinho. Como já é de costume aqui nesse canal, eu começo mostrando o meu perfume do dia, que é o Liss de Fascinato. Gente, que perfume maravilhoso. Se você é aquela pessoa que gosta de florais, delicados, que tem aquele cheiro assim, sabe aquela pessoa que parece que ela não se esforça pra ser cheirosa? Parece que ela nasceu cheirosa? É mais ou menos nesse estilo, sabe? A Lidia lá do canal, Lidia Paína, falou uma vez que é cheiro de gente que não sua. É basicamente isso, gente. Parece, sabe? Aquela pessoa que é o tempo inteiro cheirosa, é um cheiro agradável, não incomoda ninguém. Ai, gente, é maravilhoso demais. Quem vende ele é a Ana Lemos. O contato dela está fixado aqui no primeiro comentário, pra quem tiver interesse em produtos da Fascinato, Zodorata, L'Occitane. Enfim, gente, ela vende várias outras marcas também. Agora vamos para o primeiro perfume que eu me arrependi muito de ter comprado nesses últimos tempos, que é o Liberté. Gente, esse perfume é incrível. Eu não posso dizer, ah, é um perfume ruim, não tem qualidade. Gente, tem nada a ver com qualidade, nada a ver com isso, tá? Mas o cheiro dele é extremamente marcante, extremamente potente, mas muito, muito, muito potente. Se fossem só as notas florais, eu teria, assim, conseguido usá-lo, sabe? Mas ele tem uma madeirada de fundo que me incomoda bastante. Não pretendo desapegar, porque eu faço coleção dos perfumes da We Pink. Apesar de todos os pesares, eu gosto muito dos produtos da marca. E esse daqui, apesar de não ter agradado ao meu gosto olfativo por conta dessa nota madeirada de fundo, gente, é um perfumão, um floral extremamente elegante. Sabe o cheiro da riqueza? É isso aqui, gente. Se você estiver sentindo esse cheiro pelo ar e não souber quem que tá usando, você vai imaginar na hora que é uma mulher extremamente elegante, sabe? Aquela mulher que tá vestida até com alfaiataria, sabe? Aquelas roupas de alta costura, pelo menos na minha, aqui na minha mente, forma a imagem de uma mulher assim. Super elegante. Quem gosta do Chloé ou do Make Me Feel My Gold, muito provavelmente vai gostar desse perfume, só que ele não é igual, tá? Mas ele lembra bem. Então, é esse caminho olfativo aí. Então, tá aqui, gente, o primeiro aí da We Pink que eu me arrependi, né? Dos que eu mais me arrependi nos últimos tempos. É o Liberté. Lembrando, não é um perfume ruim, muito pelo contrário. É só questão do meu gosto olfativo mesmo, tá? Também acabou me dando dor de cabeça. Outro perfume da We Pink que eu me arrependi muito de ter comprado nos últimos tempos foi o VF Honey. Esse perfume aqui que foi uma polêmica. Teve gente que achou ruim demais, levou extremamente pro lado pessoal, que eu falei que ele tinha cheiro de CC. Gente, não é que o perfume tenha cheiro de CC. Na saída, eu sinto um cheiro ardido que me lembra CC. Sabe aquela pessoa que ela não toma banho, não usa desodorante? Sabe aquela pessoa que ela é cebosa mesmo, que chega a ser ardido o suor? É isso que eu sinto ali na saída. Porém, na evolução, esse perfume vai melhorando bastante. Pra mim, ele fica um perfume mais pra masculino do que pra feminino. A evolução dele eu até consigo usar, mas não é aquele perfume que eu... Nossa, que vontade de usar aquele perfume. Sabe, gente? Eu, pelo menos, tenho dessas. Às vezes, eu tô usando um perfume, assim, que eu amo. E aí, de repente, eu sinto muita vontade de usar um outro perfume. Sabe? Eu fico assim, nossa, que vontade de usar esse perfume. Assim que eu tomar um banho, eu vou aplicar ele. É desse jeito, tá, gente? Tanto é que tem dias que eu uso três perfumes. Porque, assim, sabe? É perfume demais pra uma pessoa só. Então, eu uso um pela manhã, um à tarde, um à noite. Mas, geralmente, são dois perfumes que eu uso por dia, tá? Dificilmente eu uso um único perfume. E, mais dificilmente ainda, eu fico sem usar perfume, tá? A menos que eu esteja com aquela enxaqueca terrível. Que eu não tenha vontade de usar nem os perfumes refrescantes. Como, por exemplo, um Pretty Blue. Um Lilac Blossom, por exemplo. Que também, sim, são super refrescantes. Mas, enfim, gente. Tem dia que eu tô tão mal de enxaqueca que eu não quero usar nada. Mas, graças a Deus, são super raros esses dias. Então, tá aqui, ó. VF Honey, que eu me arrependi. Gente, tem pessoas que falam que ele tem cheiro de velho. Eu entendo isso. Eu sei que as pessoas não estão falando de maneira pejorativa. Porque ele parece aqueles perfumes lá dos anos 80. Ele tem umas nuances aí que lembram. Pelo menos, o meu olfato também lembra essa nuance. De perfumes lá dos anos 80, né? E tem pessoas que são já idosas, né? Que eram pessoas mais novas, né? Na época. E, até hoje, elas são apegadas a fragrâncias nesse estilo. Então, eu entendo por que as pessoas falam isso. Mas, é. Acaba sendo feio, né? Cai naquele negócio do etarismo. Mas, enfim. Tem umas pessoas que falam mesmo com desdém. Mas, a maioria, porque realmente é uma questão ali de não se expressar muito legal. E, agora, gente. Claro. Outro da We Pink que eu me arrependi de ter comprado. Foi o Infinity Star. Esse daqui, em relação àqueles dois, eu até consigo usar, sabe? Mas, também é naquele mesmo estilo. Não é um perfume que eu tenha vontade de usar. O atalcado dele chega num ponto que ele fica me lembrando até produtos de neném. Então, nesse ponto aí já é bem legal. Tá, pessoal? Então, assim. O meu olfato já tá um pouco mais acostumado com ele. Mas, ainda assim. Não é um perfume que eu tenha aquela vontade de usar. Aqui é quase como uma vontade que é quase como uma necessidade. Não tenho, tá, pessoal? É um perfume também de excelente qualidade. Ah, eu esqueci de mencionar. O VF Honey também. É um perfume de excelente qualidade. Não tem absolutamente nada a ver com qualidade. É só sobre o gosto olfativo mesmo. Tá, pessoal? Então, eu tô aqui conversando com vocês. E cheirando no borrifador aqui desse frasco. No borrifador ele é até mais agradável. Não é que ele seja um perfume ruim. É um perfume que eu vou conseguir usar tranquilamente. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele que eu tenha, nossa, que vontade de usar. Tá? Então, é nesse estilo, tá? Não é que eu tenha me arrependido, me arrependido de fato. É no sentido assim. Se eu tivesse experimentado, eu não teria comprado. Mas, como eu faço coleção e dou blind, acaba que fica aqui, né? Serve pra produção de conteúdo. E aí, na mesma compra que eu comprei o kit... Gente do céu, que arrependimento! Se eu soubesse que eu iria detestar tanto o cheiro desse perfume, eu teria pego no lugar dele o Red. Que, no caso, foi o Pyrblix. Meu Pai Eterno. Gente, esse perfume, ele tem um jasmin tão ardido, mas tão ardido, que me incomoda demais. Parece jasmin de perfume masculino, sabe? Juro pra vocês, meu nariz arde. Arde. E o bom, assim, é que pelo menos ele não fica projetando muito, sabe? Mas esse perfume aqui, gente, ele quis grudar no meu DNA. Parece que é assim. Quanto menos eu gosto do perfume, mais ele quer grudar no meu DNA. É como se ele fosse dois perfumes em um. A primeira parte dele já tem esse jasmin extremamente amargo. Eu sinto muito jasmin aqui, mas um jasmin nada feminino, nada sensual. Um jasmin bem masculino. É lógico que essa é só minha percepção, tá? Muitas pessoas amaram esse perfume aqui. Eu só relato mesmo a minha percepção, tá? E pro meu gosto olfativo, não foi legal, tá, pessoal? No início, ele é um perfume extremamente frutado, até agradável. Ele lembra até o Fantasy. Vi várias pessoas falando isso. Vi também a Tati, lá do canal Cheiros Que Sinto, falando isso, que ela achou que tem alguma coisa do Fantasy aqui. E realmente. Mas depois, ali, de mais ou menos umas duas horas, esse perfume, ele muda completamente. Perde todas aquelas frutas dele, que é o que traz uma graça pra ele. E fica só um jasmin extremamente chato, extremamente irritante, extremamente ardido ao meu olfato, tá? E, gente, isso aqui grudou. Como eu já falei pra vocês, quis grudar no meu DNA. Eu juro pra vocês, gente. Eu tomei banho. Esse perfume não saiu. Eu usei outro perfume por cima. Ele dominou o outro perfume. Eu tô assim, ó, chocada. Chocadíssima. Não esperava mesmo que esse perfume teria toda essa performance. E, por último, mas não menos importante, um perfume que eu me arrependi de comprar também veio nesse kit. Que é o My Baby. E esse daqui não é por conta da fragrância. Porque a fragrância é uma delícia. É raramente uma pessoa não gosta do cheiro do Natura Mamãe Bebê. Só que o Natura Mamãe Bebê, gente, é sempre um trava-línguas pra mim. Falar Natura Mamãe Bebê. Agora saiu certinho. Mas, enfim. Tem um frasco de 50ml. Tem um frasco de 100ml. E é um frasco bem bonitinho. Aquele frasco que tá na... Que é nostálgico, né? Eu acho que tá na cabeça da maioria das pessoas aí do Brasil. Eu usei quando criança. Então, assim. É um perfume que eu tenho um apego muito grande. Eu acho um cheiro delicioso. Cheiro de conforto. De aconchego. De paz. De tranquilidade. Cheiro de neném, né, gente? É a coisa mais perfeita do mundo. Então, assim. Pela fragrância em si, não me arrependi. Mas pela volumetria. Que são só 25ml. E pela propaganda enganosa. Cadê a tampa, o e-pink? Pelo amor de Deus. Cadê a tampa? Isso é propaganda enganosa. Ficou muito feio pra vocês. Vocês não se retrataram. Além de tudo, né? Querem ter razão, né, gente? Uma coisa, assim. Terrível. O preço é extremamente superfaturado. Sabemos que todos os perfumes da e-pink... Tem um preço lá em cima. Pra eles poderem viver de promoções. Mas, gente. Mesmo na promoção. Esse produto aqui fica muito caro. Ele não tem nada de extraordinário. Não é perfume importado. É um trem aqui do Brasil. Produzido no Brasil. Nada justifica um preço extremamente alto. Que mesmo nas promoções, continua muito alto. Então, pra mim, o que salva este perfuminho aqui é a fragrância, que é maravilhosa. Mas a volumetria não salva. Que é só 25ml. A falta da tampa. Porque, assim, gente. Se na propaganda ele já estivesse desse jeitinho aqui, eu não estaria reclamando, não. Porque eu já esperaria receber ele dessa maneira. Tá entendendo? Pra mim não tem problema. O problema não é ele estar sem a tampa. Ter vindo sem a tampa. O problema é a propaganda enganosa. Porque na propaganda tinha a tampa. E ele chegou não só pra mim, mas pra todo mundo que eu já vi que recebeu essa encomenda. Chegou sem a tampa. Então, isso é uma grande sacanagem. Enfim, pessoal. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários. Se você tem algum perfume da We Pink. Se você gosta. Se você não gosta. Enfim, me conta aí. E as pessoas que quiserem a rifa. Que eu tô rifando o perfume linda. E tô rifando também um The Cream da We Pink. É só me chamarem lá no Instagram. Que eu falo pra vocês os detalhes, tá? Enfim, pessoal. Eu desejo um excelente final de semana. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.